Bom pessoal, muita gente perguntando aí se a conta do Mercado Pago é conta corrente ou conta poupança. Essa dúvida é bem comum e ela é comum por quê? Porque quando você abre uma conta no Mercado Pago, você vai dispor de serviços tanto da conta poupança quanto da conta corrente. Como assim? Você vai poder ter rendimentos aí na conta do Mercado Pago e a gente sabe que rendimento aí é só a conta poupança que oferece. No caso do rendimento da conta do Mercado Pago, ele é superior aos bancos tradicionais aí. Tem o fato também de você receber o rendimento diariamente, mas você não tem só a função aí de rendimento que é típico de uma poupança, tá? Você tem a função aí também de receber pagamentos, fazer transferência aí via TED, DOC e também o PIX, já que o Mercado Pago também se conveniu aí a um novo sistema de pagamentos. Então isso faz com que as pessoas confundam se a conta é poupança, se a conta é corrente. Na verdade, não é nenhum nem outra, tá? O próprio banco já responde. Muita gente perguntando aí, a conta do Mercado Pago funciona como poupança? E a resposta do banco é que não. O Mercado Pago não é nem conta corrente, nem uma conta poupança. É uma conta que eles chamam aí de conta de pagamentos. Então vai receber, vai permitir você fazer e receber pagamentos. E além de fazer e receber pagamentos, você vai poder ter o rendimento com o valor que você deixar aí na sua conta. Então é isso aí. Se você queria saber se a conta do Mercado Pago é poupança ou corrente, não é nenhuma nem outra. É uma conta de pagamentos. Espero ter ajudado. Se te ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal.